A aposta de uns trouxas aí, easy aposta com os trouxas, VH Quem foi? Quem é mais que tá nessa aposta aí? Ah, falta Kemuel também Kemuel, 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 quem mais, tem mais? Era só vocês dois? É, o Darkness quitou da aposta É verdade Não acertei essa minha perna, não acertei nada Aqui galera, eu tenho 19 caixas Vamos olhar de um por um aqui essas porcaria Isso aqui é do Darkseed Vamos dar um preview aqui Eu duvido você pegar o do WK e quebrar Então tá feito, tá feito Quando eu pegar eu vou quebrar O do WK eu já falei Eu dou 3 imortais pelo imortal WK Que é o preço padrão do Lagoon Aqui galera, esse é o imortal E aqui muda a segunda skill, vamos ver Parece um carrapicho, velho A skill do cara parece um carrapicho Ah não Vamos pro próximo Trocar herói O próximo aqui galera, é do Viper É o Viper com o que é isso aqui, é o escorpião Com a splitiça de King É, é o que eu falei, tá virando escorpião agora Ficou zoado, nada a ver esse negócio De roubar esse rabo pra cima e ele voando Tá ligado, sei lá, tá bugado Mas a skill ficou legal É, a skill ficou Ficou show, ficou show Parece um furacão, tá ligado Mas aqui galera, o próximo Aqui é do Joggenauti Vich Então O que é do Joggenauti Vich O que é do Joggenauti Vich Tem a rodada O que é do Joggenauti, perdeu o imortal Aqui as skill do Joggenauti só sabe mudar a rodada, velho Então vamo lá É, Battle Fury Tem que mudar o crítico também Tem que ter, velho Tem que mudar o crítico, o que ele não mudou a foto do crítico aqui Eu quero matar esse cara não, velho Mas mudou o efeito A animação É, o mínimo é o meu Eu peguei Eu peguei Vamos aqui pro próximo O último do meu tipo, mas primeiro em isto JAKIRO JAKIRO Não, 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 não Não, não Olha de neve não tem mano O JAKIRO ficou da hora também O JAKIRO ficou da hora também F*** Nós não estamos prontos O JAKIRO 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 Da hora, da hora Ei, eu não to nem olhando o modelo dos Imortal Tô vendo só o efeito Não sei Vem o modelo aqui que eu tava nem prestando atenção Deixa eu voltar aqui galera É, uma merda esse aqui Isso aqui é uma merda também Oi cara Tá cagando o microfone, é? Deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar aqui atrás Não, uma merda O JAKIRO O JAKIRO Quase uma merda O JAKIRO Não tá feio mesmo Aqui é do JAKIRO É só uma cabeça de fogo Tem um que já muda só a cabeça de JAKIRO Não tem não? Não, pera Tem, tem Tem Cabeça de fogo Então vamo ver aqui Isso aqui é do Omni KNAIRO Tá uma merda Vamo lá ver DRAGONES É... Scouting Sem sorcerios Desenvolvido Ah, não gostei do Enfeite também não Tá parecendo uma vasilha de colocar farinha Tipo uma vasilha de colocar farinha Vamo ver aqui do Doom O Doom aqui galera é o que? É a mão Enfim mudaram alguma coisa Olha a mão dele até abre e fecha Parece uma boca Não Se provavelmente ela é JAKIRO que coube Não, não era É... É... É a primeira É o devorar, é o devorar É... Tem uma mão na... 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 Tem que você devorar, né? Refresh Tem uma mão na mão? É, tem uma boca na mão na mão Duas... duas bocas na mão Uma tá cuspindo fogo, a outra tá mordendo É em VH Chupando fogo, sei lá Hã? Chupado inteiro Quem sou eu pra questionar o seu chupamento? O do WK É, bem do chupador Uma espada rodando uma corrente E essa corrente rodando ficou da hora A corrente rodando Uhum, é a corrente rodando Deixa eu ver aqui O símbolo da outra espada dele Parece uma... Pumba, sei lá Um negócio é que essa espada velho Como que é Grave? Ele deveria ser de outra cor velho Porque tipo Lápide Sei lá E tá igual uma Lápide Tá igual uma Lápide Deixa o padrão do... Isso, Lápide É, tá igual uma Lápide Então eles deixaram o padrão do... Que muda as caveirinhas Que muda as caveirinhas Que muda as caveirinhas E o crítico Cadê? Oxi Como é que acumula a caveira, VH? Eu sou o seu líder Boa Tenha uma sacrifício O Kyle Meu Deus Tag Tava uma tidal Hey, você se lembra que eu falei né? Que ia mudar as caveirinhas do WK M5 Eu sou foda, rapaz. Eu sou foda, rapaz. Tava óbvio o cacete, tu tava querendo renascer. Eu tava querendo renascer. Eu tava querendo. Querer não é poder. Isso eu não queria, eu não queria. Então não vai rolar. Vamos ver que é o próximo. As caveirinhas, eu queria um item separado pra elas. Slot separado nos itens. Isso aqui galera, é o Daxi Dourado. Então vamos ver aqui. Melhor, ficou melhor do que o original. Tanto imortal, quanto efeito. Tanto imortal, quanto efeito. Vamos aqui pro próximo. Juggernaut Dourado. O que está pegando? Pá. Queimor entra no meu vídeo pra ficar gemendo. Gente, aqui não é o Augusta. Ele mora num canto diferente da gente, deixando claro. E o que ele faz ali eu não sei. Ele tá jogando LOL. Ele tá jogando LOL Ele tá jogando LOL. Ele tá jogando LOL. Tem que ver aqui. O Dourado 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 ficou melhor. Mas a espada não. Então, o OD. O OD ultra raro. Até que o voo dele ficou daorinha. Deixa eu ver aqui. Leva lá, cara. Entendi, foi por não, mas tudo bem. E como último. É o cosmicamente raro. Que é essa porra aqui. Essa porra aqui. Cosmicamente raro sempre vai ser esse mesmo item, é? Sempre vai ser esse mesmo item. É. Foda. Provavelmente sim, cara. E o ruim é que ele é tempo limitado. Então, os outros antigos. Então, os outros antigos eram limitados. Aí tu vai olhar. Não tem mais tempo de possesão deles. De posse deles. E é caro pra cagar aí. O passado que era do Slark, já acabou. Sim. Se tu for olhar, ainda tem pra vender. Depois eu vou dar uma olhada. Então, galera. Esses foram os imortais. E agora eu não vou fazer o unboxing. 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 É que... Não quero inveja. Não quero inveja. Porque... Meu Deus do céu. Cadê? Cadê? Oxe, onde é? Oxe, onde é? Aí, aqui. Tem uma foto aí. Eu vou... Eu vou pegar... O Cosmicamente Raro. Se eu tiver com vontade. Uma coisa eu digo. Dois do raro pra... Pro lado direito eu pego. Pelo menos dois. Então, vamo lá. O Cosmicamente Raro. Já foi embora. Só tem o Renalte e o... E o Urubu. Já tá o Urubu. Foi o Urubu. Foi o Urubu. Foi o Urubu. Ah não. Vamos de novo. Urubu é foda. Viper. 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 Omnik Knight. Tec é... WK. Eeeeee. 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 WK. Eeeeee. Eeeeee. WK e... Como é o nome do seu tapoca ali? Doom. E Doom. É que eu faço o que mano? Eu não posso fazer nada mano. Jaquiro. Jaquiro de novo. Como é que isso é possível? É que você já pegou os seis né? Dark Sea. Não cara. Você já sai vivo mano. WK de novo. Esse WK tá me seguindo. Ah também era o primeiro dos mais fáceis. Pois é, eu falei que ele ia pegar dois né? Omnik Knight. Você pegou dois WK? Foi. Cadê o AD? Peguei o muito raro que é o do... O do... Dark Sea dourado. Dá pra mim velho. Eu não. Joga o Dark Sea. Joga o Dark Sea. Peguei o muito raro do Jugenaut. E acabou galera. E é isso. O que eu peguei aqui foi esse monte de tralha aqui. Tu já pegou dois WK VH? Não. Pega pra ti. Vai trocar a dívida com você cara? Vai não. É massa. Nada na vida de graça. Eu sou a alma e a bunda. Eu não quero coisa pública. Eu quero coisa que ninguém sei. E é isso aí galera. Um box desse... Dessa caixa lixo aqui. E... É uma bosta. Mas é... Mas é... Foda. E valeu galera. Vaguna muito obrigado. Falou. Liga logo que a piedade começou.